O grilo... Opa! Não! Para! Para de bugar! Para de bugar! Meu dedinho é muito ruim! Para! Fui em a missão de sendir bocêsas. O grilo... O grilo... O grilo... O grilo... O filme da Sandy Chicks. O grilo... O grilo... Eu sei cantar... Eu sei cantar... O grilo... O grilo... O grilo... O grilo... O grilo... Sou como um peixe fora d'água... Talvez seja de estranhar. Mas não é muito diferente de... Cavogar... Investigo os oriços do mar, fazem ginhocas, estou suposto que eu adoro fazer ciência diariamente. Ela faz ciência diariamente. Eu faço ciência diariamente. Estes que eu ir deram para a gente não vai comunicar. Eu adoro fazer ciência diariamente. Bem, nada que a gente se importa quando estamos e a alga vem na nossa direção a carregar dados. Não há nada melhor do que encontrar um tesouro de científico para fazer essa rapariga feliz no final do dia. Pode apostar o vosso dinheiro em como é espetacular. Mas às vezes sinto-me solitária e não tem como mudar. Quando deixar esse ciclo de coral que foi um pouco meu. Posso deixar o fundo do mar? Mas Texas, o meu coração é teu. Bom dia, Sandy! Não te vi há algum tempo? Na tua consciência aprendi algumas habilidades. Observo atiruir. E esperar pela minha curva de aprendizagem. Se te esforçares o suficiente vai se conseguir. Sem dúvida. Rápido se vai ou longe. Se cais outra vez, levanta a x7. É um provérbio antigo. Espera. Que raio! Eu tô quer praticar. Vamos lá e darigas. Liga os professores. Santo Neptuno, tira as respalmas da boca. 97, 7 vezes. Olha! 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 O que você passa? Boa! Destruição! Terror! Morro o copinho pra frente. Pânico! O que se passa aqui? Cuidado! Mas que raio! Eu disse cuidado! Quero ouvir! Não! Não! Não entre em pânico! A minha perna! O que é isto? Um vulcão! Uma invasão! O Patrick está com gases de novo! Para de gozar comigo! Isso é um desastre! A minha outra perna! A minha outra perna! Gary! Amigo, apanhar chalfo! Reca com a rede! Parabéns! Obrigado! Mas que raio! Ampliar! Botas! Laboratório de Biologia Marinha! Galveston, Texas! Laboratório Botas! Eu trabalho para eles! Botas! Pensei que fazia chorar! Quem diria? Botas! Batalha oficial do Texas que arranja suições! O que está a acontecer? Não sei, Sandy! Mas Chant, tu é o Faísca! Bikini Botan é todos que eu conhecia! Se apareceram! E todos os meus vídeos de streaming? Já eu não posso vê-los! Tem que descobrir o que se passou! Vou ligar aos meus colegas cientistas! Computador, liga o Caia Poebi! A ligar? Ligou para o Laboratório Botas? Uma divisão dos parques aquáticos, águas descontrolosas e futuro! Casa dos amigos, propriedade de sui na minha! Parques quáticos! E quem diabo e seu na minha! Desculpe! Esta chamada chegou ao fim! Deus! Caio Poebi! Caraças! Spongebob! Olha para mim! Acho que sei onde está Bikini Botan! Jurou ao álomo! Eu vou salvar o Gary e o Patrick! E as patas traseiras do Faísca! Sim, as patas traseiras do Faísca! E toda maldita cidade! Eu vou voltar a pôr os taquinhos fosso feioso! Pergunta! Onde estão eles? Num sítio aonde? Não vou há algum tempo? Num sítio ao... Num sítio chamado Texas? Texas? Vamos ao Texas salvar os nossos amigos! Vamos, pode bap! Tu vens comigo! Afirmativo! Afirmativo, amiguinha! Vejamos! Se conseguimos impulsionar os 15 metros, apanhá-vos o boleto das 10 horas e 65 das taxas, mas preciso de uma população potente! Vejo um só! A escavação abriu uma fissura avucárica, aquele vapor deve estar ajudando com uma pressão de 12 mil toneladas! Vamos, Spongebob! Vamos entrar lá embaixo? Faz isso que ao voltarmos tão rápido que nem travesse tempo... Contução! Traumático canismo! Sanferismo menor! É um galo? Se descobrimos uma forma de ir daquelas bolhas até o avião, chegamos lá em 2 minutos e 49 segundos! O que significa isso? Talvez chegamos ao Texas! Isso deve servir! Você faz como eu! É como surfar! Eu consigo! Eu não consigo! Especha os joelhos! Empunha esse rabo quadrado aí e mantém o teu centro de gravidade baixo! Especha os joelhos! 17 002, Lá! Eu mar seizede! Especha os joelhos! Mike! E quanto eu vou lá? fazer. Se for biquíni botão. Sim! Sim! Mais um a tempo. Aqui vem um avião de 10 horas e 35 para Austin. Vamos aprender. Não sabia que alguém conseguia fazer isto. Ninguém conseguia fazer isto. É de loucos. Eu trato de ti. Invite isso para uma seca. Calma, estou falando. Funcionou? Rução super hidratante da SintiX. 9 em cada 10 se esponjas preferem a unção de super hidratante de SintiX. Os efeitos secundários foram recomendados só para esponjas. Vamos ficar quietinho? Fala baixinho. 14 horas depois. Ó. Falou no alto, paga 7. Por quê? Não sei, Sandy. Estava a voltar a sentir-me feliz, mas depois. Estava só se chama e me faz me lembrar o nariz do Squidward. O que você está só fazendo fazer? O nosso salto. Mas que maravilha. Salto? Aí está Galveston. Pronto para impulso. Claro? Que impulso? Agora já sei. Cinti, nunca me dissesse que eras um esquilo voador. Na verdade, é mais planado que voar, mas eu não gosto de garbar. Eu fico com os braços focidos. Está se atacado. Agarte. Boa. Ebrure a gravidade. Viva! Aí está o laboratório Botris. Construíram um parque aquático no laboratório? Fixe. O que é um parque aquático? Olha, vamos aterrar naquela piscina. Por que estamos a abrandar? Acho que estamos a andar para trás. Não. O tornado de Texas está abastado do laboratório. Estamos a mergulhar no coração do Texas. Feijões? Feijões, 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 feijões. Ainda bem que estamos contra o vento. Agarra de Spongebob. Vamos aterrar. Vamos aterrar. Vamos aterrar. Vamos aterrar. Vamos aterrar. Desculpa, Spongebob. Eu ajudo-te. Obrigado. Tenho sede. Há muito tempo, água no deserto. Se souberem onde procurar... Vem cá. Dá uma mãozinha esponja. Calma, estou a mil quilômetros. Suponho que vamos a pé. Estou andando às voltas na minha cabeça com bola de feno. Porque o laboratório botas que é biquíni botão. Se calhar, vão tirar os cérebros das pessoas e obrigá-los a procurar. Ou então, vão substituir protôs por robôs. Spongebob. A ciência não é só monstros, cones e lasers. Cones, monstros e lasers? Uns cocodá em... Exastre. Águas descontroladas. Bota-se. Acha que podemos sair. Esse está bastante silencioso. O que foi? Eu lavei as mãos. Já não estamos no mar, senhor Squidward. Não achas que alguém devia ir lá fora? Excelente ideia, senhor Squidward. Tocanda, que tal? Não. Achas bem? Alguém de vocês? Muito bem, seus marotos. Vem cá. Borboetinha está na cozinha fazendo socorro. Gary, vai para casa. Então, como disse o Gary, vai para casa cabeçudo pontiagudo. Está bem. Mas o que é? Abandonar o navio? As gigantes. Caio, onde estás? Estou aqui, equivado na letra K. Não acredito que ainda vim dizer que a patroa não sabe. Ei. Não vejo nenhum bichinho. Como é, chus? Não vou estar a chá comendo durante o sono, pois não. Não deixe que comi metade da minha bata. Computador? Temos a biquíni botão toda. Computador, temos biquíni botão toda. O computador odeia te, desde que entornaste de café. Mostra-te como se faz. Olá, computador. Estão todos no aquário? Spongebob e a cientista estão desaparecidos. Pode deixar de usar o meu computador de DVD para que se tortas. Desaparecidos? A patroa não vai gostar disso. Desaparecidos? Quem desapareceu? Se vire a nadar, começa a correr. Ela tem uma missão e tem algo a dizer. Ela faz ondas. Ela faz ondas. Ela vai te ensinar e você vai morder o isco. Ela é um peixe graúdo. Ela faz ondas. Onde está o meu bebê lindo escamoso? Onde? Não. Primeiro dá um beijinho à mamã. Cuda! Não seja um mamim feio parvo. Muito bem. E diga ao Cuda que desapareceu. Se Galveston ficar mil quilômetros. O passo meu tem cerca de 10 centímetros. Tem que fazer mesmo mágico. Seriam uns 100 mil milhões. E 180 centímetros. Até os cheiros são incríveis. Ou seja... De repente o Texas parece perigoso. Está uma emboscada? O que fazemos quando a morte te chora nos olhos? Eu digo. Digo-lhe que a falta de educação desviou. Como se atreve suas cascáveis, desprezíveis e imundas. E elas parecem... O quê? Muito bem. Parabéns por indicar-se corretamente o nosso geneiro de espécie. Desprezíveis e imundas. Mas além disso... Temos fome. Presta atenção, cobras. Estamos a caminho de Galveston. E se não querem problemas, não haverá problemas. Não se mexam. Tem um peixinho. Toma lá. Onde foi a Bonnie? Aqui está ela. Ajuda-me, Sandy. Desculpa, seu pão de balda. Eu tenho minhas patas ocupadas. Estou sempre a falhar. Eu sou sempre o primeiro a morder. Caraças, medicinos. Um problema no tamanho do Texas. O que temos aqui? E não queria fazer isto. Sua esquilou independente. Mas não tem opção. A criança ouviu fica no ouvido. O que é aquilo? Deixa eu me ver. Estou a ver. Mas que raio. Um carripando a fantasma. Vintage. Veja o que voltou do grande azul. Nossa, menina esquiva. Olá, pai. Sandy, eu nunca usarei a exossovia da família sem azul nenhuma. Estão brigas. Achei até algo. Eu sei o sim, pai. Não diga mais nada, chiques. Reúna-se. Sim, por esse é as minhas. Não se mexas. O ciclo da família é chique Sim, diz, esta é a tua família Sim, esta é a minha família Bufete de esquilos O meu preferido Este está pensando o mesmo que eu O trovão rolante Não me pisem Céus, estão muito indecentes Caramba, ainda tenho fome Ficam a saber que não vou embora Por te vergonhas Diz que está nu Eu vou-me embora Porque tenho areia nas minhas estranhas É assim mesmo Sorriam Obrigado Vamos estar cada semana toda Viram como eles fugiram Eu fiz e é assim Eu fiz e é assim Prefiro amar do que lutar Eu amei a forma como deram o cabo deles O que? Querida Alguém encheu esse rapaz de buracos Não, rapaz queijo suíço Rapaz queijo? Ele não é nem queijo suíço É o Spongebob Ele é o meu marido Amigo Querida Família chique Vamos embora Vamos embora Estão todos prontos Então vamos Pai no voante Mãe nas mudanças E de vez em quando No trovão A vozinha Na abranhagem Acabou E a Rose e o Rod Ficam seguranças Estilo gêmeos Claro Acabou Acabou Viva Voltamos Vamos lá É assim que se faz Céus Presta atenção Chiques Eu voltei para o Texas Para o Bikini Bottom